São Ricardo Um santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de São Ricardo Padroeiro dos pais de família Santo do dia 7 de fevereiro Vamos conhecer a sua história e a oração? O rei da Inglaterra, Egber I Que governou por 11 anos o país Morreu no ano de 675 Deixando vago o cargo Pois seu filho Edric I ainda era uma criança Então Ricardo, que era seu tio Assumiu a coroa e governou Até que seu sobrinho atingisse a idade certa No ano de 685 Ricardo I passa o trono da Inglaterra Para o sobrinho legítimo herdeiro Edric I Pouco depois, Ricardo ficou viúvo Por isso ele e seus três filhos foram morar no mosteiro de Wafan Seguindo todas as regras de São Bento São Ricardo foi rei da Inglaterra Ele foi considerado por seus contemporâneos Como um dos melhores conselheiros Pois tinha grande sabedoria Sempre resolvia as contendas com diálogo e paz Não ficou muito tempo como rei Porque queria oferecer seu tempo e seu dinheiro para Deus Teve três filhos que o seguiram e também se tornaram santos São Vinebaldo, São Vilibaldo e Santa Valberga Após alguns anos morando no mosteiro Ricardo e os seus filhos se tornaram sacerdotes Querendo aprofundarem-se na vida espiritual Planejaram fazer uma viagem Iriam primeiro para Roma e depois de visitarem as relíquias de São Pedro e São Paulo Iriam para Jerusalém cumprir o resto de sua peregrinação santa Assim saíram da Inglaterra Entrando pela França E após um longo tempo de viagem a pé São Ricardo ficou gravemente doente Por isso pararam na cidade de Lucca, na Toscana Para que fosse atendido e medicado A família planejava seguir viagem Mas por causa da gravidade da enfermidade São Ricardo não suportou e morreu Era o ano de 722 O povo começou a chamá-lo de rei santo Pois quando foi enterrado na igreja de São Frediano Muitos milagres começaram a acontecer Favorecendo as pessoas que rezavam em seu túmulo Por isso começaram a vir romarias de todos os lugares da Europa Para rezarem no túmulo de São Ricardo Os filhos de São Ricardo passaram então a divulgar os milagres Que aconteciam por intercessão do seu pai Vili Baldo tornou-se bispo de Exchatz Vuni Baldo tornou-se abade de Reden A filha de São Ricardo, Valberga Tornou-se abadeça na Inglaterra Por causa do exemplo do pai Os filhos se tornaram santos Por isso São Ricardo é o padroeiro dos pais de família São Ricardo, rougai por nós Amém Oração Façamos com muita fé As nossas preces Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Ricardo Vós que soubestes com tanto amor e responsabilidade Encaminhar vossos filhos pela senda da virtude da santidade Com vossas palavras, ensinamentos, exemplos de vida Intercedei junto a Deus para que as crianças e jovens de hoje possam obter por vossa graça Paz com esse mesmo amor pelas almas de seus filhos Pois a única e maior herança que podemos dar a eles é o caminho que os conduz aos céus Por Cristo nosso Senhor Amém São Ricardo, rougai por nós Amém